No caso, por exemplo, dos ônibus, hoje existem câmeras e essas imagens não vão para o Centro de Controle da Polícia Militar e nem da Secretaria de Segurança Pública. No nosso governo, isso vai acontecer. Mais do que isso, vamos retirar o dinheiro de dentro dos ônibus. Porque quando entra alguém dentro do ônibus, ele quer o quê? O dinheiro. Então, se nós tratarmos esse assunto com a comunidade e acharmos uma forma de você acessar o serviço de transporte público de Manaus, sem necessidade de dinheiro, acabou a necessidade e o medo de você estar passando por esse transtorno que você passou. Já existem experiências no país das que eu estou te falando e funcionaram muito bem. Todos que estão aí tiveram tempo e dinheiro para fazer isso e não fizeram. A nossa prefeitura vai tratar a segurança pública como prioridade. E eu tenho certeza absoluta que a vida de todos vai melhorar aqui na cidade de Manaus. Silas Prefeito. É você, prefeito. Vote 10.